Chagas, a família de Francisco Farias Lima, de 48 anos de idade, está à sua procura, porque desde o dia 7 de maio ele está desaparecido. Alguns amigos com quem ele mora aqui em Sorriso, no residencial São Francisco, procuraram a delegacia da Polícia Judiciária Civil aqui do município para registrar o boletim de ocorrência de desaparecimento do amigo, que teria saído de casa pela manhã e até hoje, quarta-feira, dia 10, ainda não retornou para casa. Bom, o Francisco ele mora, como eu disse, aqui no município com alguns amigos, ele trabalha aqui no município, porém, segundo seus familiares que não moram aqui na nossa região, ele teria problemas com bebida alcoólica ou droga, uma espécie de dependência química. E que, algumas outras vezes, ele já teria desaparecido. Porém, desta vez, o período de desaparecimento dele está maior. E os amigos já o procuraram em lugares onde ele já foi encontrado outras vezes, só que, desta vez, eles não obtiveram êxito. Os familiares de Francisco estão bastante preocupados com ele e pediram a nossa ajuda, né? Pediram para que o Balanço Geral noticiasse seu desaparecimento, para que as pessoas que conhecem o Francisco ou alguém que tenha visto o Francisco pela rua, nós estamos divulgando aí imagem, foto do Francisco. Se você souber aí de alguma informação do seu paradeiro, né? Entre em contato aí com a Polícia Militar, através do 190, do 197, né? Para acalmar aí o coração das suas irmãs que moram na Bolívia, inclusive, né? Não moram nem no Brasil e estão bastante preocupadas aí com o Francisco. Uma de suas irmãs encaminhou um vídeo para a gente, aqui do Balanço Geral, pedindo ajuda aí da população para localizar o seu irmão. Estou passando aqui para pedir que vocês me ajudem a encontrar o meu irmão, Francisco das Chagas Farias Lima, que desapareceu no dia 7 deste mês, na cidade de Sorriso, Mato Grosso. E a gente já foi na delegacia, já olhar em hospitais e não encontraram. Então, aqui está o número dos telefones das famílias e da polícia de Sorriso. E quem souber alguma informação, entra em contato com esse número. De já, eu agradeço.